é o outro é do Renanê é do Renanê canal Sinuquilo Recalda ao vivo vai arobica amarelo sem mistura sem nada é o canal Sinuquilo Recalda ao vivo o canal meu é o Sinuquilo eu sou funcionário eu sou chamado para tudo e sou um cara muito legal segurança do gato e todos de morte é nóis Parapurro Parapurro o Jô tá aqui é o Parapurro é o Parapurro é o Parapurro Manda aí Parapurro, muito bem você e Parapurro a roda é a roda vamos na luta um abraço a todos e a para a última partida tá continuando Nené e Sérgio Trofiano que boa não dá pena que boa que boa que boa que boa a lua que boa é o canal de novo é o canal o 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